No vídeo de hoje a gente vai abrir algumas caixas misteriosas no mundo do Minecraft Sim, essas caixinhas pequenininhas, só que dentro delas existem mistérios e segredos muito perigosos ou muito legais Depende da nossa sorte, McFly Ai JP, eu quero muito abrir essa caixa super mística Ela é muito mística, é como se fosse um Lucky Block, só que muito mais poderoso Então, antes que a gente tá abrindo essa primeira caixa, eu quero que vocês estejam assistindo esse vídeo do outro lado da telinha Cliquem no botão de gostei, deixa muito joinha aí embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos, fechou? Então, tá na hora da gente abrir a primeira caixinha E depois dela tem mais algumas aqui no meu inventário, né? Tem tipo muitas caixinhas pra gente abrir e tomara que a gente dê sorte, tomara que dê sorte mesmo, né? Então, vamos lá É um, é dois, é três E não sai correndo, McFly, não sai correndo Vamos ver o que vai sair de dentro dela Uou, XP! Nossa! Muita experiência, que legal Demos sorte aqui na primeira caixinha, gente Ganhamos experiência, né? Eu já tô no nível 12, 13 quase Meu Deus do céu, que loucura Tem mais algumas experiências espalhadas Beleza, a primeira caixinha foi bem tranquila Olha aqui, tem experiência pra todo lado Agora tá na hora de abrir a segunda caixinha misteriosa, né? Elas se chamam caixa de Pandora Então, vamos lá Abrir a segunda caixinha O que vai sair de dentro do mundo? Nossa! Meu Deus! É praticamente um novo mundo! É sim, tá até travando um pouco aqui Porque tá criando um monte de construções Olha só! O nosso mundo se transformou em um mundo de picolé Parece um monte de sorvete e doces E eu sei lá Que da hora! E não acaba, não para de se expandir? Nossa, parece que não para de se expandir, meu Agora acabou A caixinha sumiu Quer dizer que acabou Então, meu Olha que engraçado Tem até arco-íris Tem tipo de tudo Vamos perto da grama Porque... Pra gente ter uma ideia do que vai acontecer Na próxima caixinha misteriosa Que a gente abrir, McFly E é com você Agora eu quero que você abra uma das suas caixinhas Eu sou o homem da sorte Você sabe, né? Ai, ai, ai Só porque você falou isso Eu tô sentindo que vai dar ruim Mas tudo bem Vamos lá, vamos lá Pode abrir Nossa, o que que é isso? Tá saindo um monte de planta Um monte de animal E construção E mais construção O que que é isso? Tá parecendo arco-íris E plantas E muitas plantas Olha só Olá, ovelhinhas Eu sou o pai de vocês Inclusive Ainda tá aberta a caixa Quer dizer que tá se expandindo Se expandindo cada vez mais E aparecendo mais E mais criaturas São ovelhas coloridas, né? Dá uma olhada nisso Opa, e você viu que... Olha aqui, tá sem grama Ó É, aqui tá sem grama mesmo Virou tudo terra Terra E a caixa sumiu É, a caixa já sumiu O lugar ficou bonito Tenho que admitir que eu tô gostando Desse mundo que a caixa tá criando, né? Tá saindo um mundo de dentro da caixa Isso é muito legal Então vamos pra próxima Agora é comigo, hein? Ai, você roubou a minha caixa Tudo bem, deixa eu colocar outra aqui Vai colocar outra caixinha E... Vai abrir Vai abrir O que que vai sair de dentro, gente? Opa, tá saindo algumas coisas roxas É, tá saindo umas partículas e tal E ela já desapareceu Não gostei Não gostei E agora tá chovendo item Tá chovendo item Você viu isso? Que dobra Nossa, olha Tem cookie Tá caindo cookies do céu Folhas E um monte de bloco também Isso é engraçado Essa eu não gostei Porque foi muito rápido É, essa foi bem rápida Vamos abrir mais uma, pessoal Que eu tô ficando empolgado Tô ficando muito animado abrindo elas A próxima caixinha misteriosa O que será que vai vir dentro? Ai! Ah! Um monte de lobos malvados Calma, cuidado Eles tão atacando as nossas ovelhas Ai, não O McFly se foi Tá, gente Eu vou ter que correr Eu vou ter que correr Calma, calma, calma Vamos dar fora daqui Eu não quero ficar com esses lobos, não Eu tô no mundo de picolé Eu tô no mundo de picolé Nós precisamos fazer uma espada E acabar com aqueles lobos Meu, tem um creeper aqui também, droga Eu não vi que tinha um creeper Sai, sai pra lá, creeperzão Ai, explodiu Beleza Tá, eu tenho que ser rápido Antes que aqueles lobos se aproximem Eu tenho um pouco de madeira Eu tenho um pouco de madeira Só preciso de mais uma Pra fazer a nossa espada Olha os lobos se aproximando, pessoal Olha os lobinhos se aproximando Tá, vamos lá Crafting table, crafting table Aqui, eu já tenho uma espada aqui Você já tem Tá, me dá essa espada Me dá uma espada Vamos lá, vamos lá Lobinho sai em paz, né? Em paz Isso Não que em paz Eles tão destruindo as nossas ovelhas coloridas, cara Sai, sai o lobo mal Quem tem medo do lobo mal? Deixa eu ver se tem mais algum lobo mal espalhado aqui Ah, olha só Caiu um pentoral de ouro do céu Eu quero, eu quero também Não, mas foi o único que eu encontrei Agora é minha vez de abrir Tá, sua vez de abrir mais uma caixa misteriosa Vai lá, McFly Tá abrindo, tá abrindo E tá jogando um monte de bloco pra cima Isso aí é tudo meu E um monte de esqueleto também Eles tão sem arco São só esqueletos Muitos monstros Olha o creeper Caramba Saiu muitos monstros perigosos De dentro daquela caixa E eu tô preso aqui Socorro Esses esqueletos são imortais, cara Eu tô com fome Eu também tô ficando com fome Só acho que eu tenho carne de ovelha aqui Nossa, tem muita carne de ovelha E tem os cookies que caíram do céu também, né? Deixa eu ver, ó É, eu tenho alguns cookies aqui também Que caíram do céu E... Meu, e tem muita tranqueira no meu inventário Olha esse esqueleto bugadão Sai pra lá, esqueleto Nossa, ele é forte Ele é muito forte Calma, sai Sai, sai Vai embora Vai embora, esqueletinho Vai, vaza, chispa Chispa Agora ele tá correndo Tá correndo Cuidado Vai, sai Caramba, eu nunca vi um bicho tão forte Olha Tá, calma, calma Boa Finalmente, essa foi por pouco Beleza Atrás de você tem mais alguns Vamos só se afastar um pouco desses esqueletos Porque eu não tô gostando da presença deles, não Olha os lobos atacando ainda as ovelhas Vocês não desistem nunca? Não, mas ele tava calminho Agora ele tava calminho Tudo bem, beleza Vai, vamos abrir mais algumas caixas misteriosas Pessoal, ó Próxima Vamos ver o que vai vir de dentro dela, hein? Uou Tá transformando Ficou de noite Tá ficando O tempo tá passando rápido Você viu isso? Nossa, não sei se eu gostei, não Eu não gosto da escuridão do Minecraft, não E tem um golem de neve O lago O lago congelou O lago congelou Verdade O lago, inclusive, congelou E apareceu um monte de baú Nesses baús, olha só Encontrei uma cela Aqui Um isqueiro Eu vou explodir esse Creeper Creeper, eu vou te explodir, amigão Pronto Que da hora, velho Nossa, tem um monte de baú com coisas aleatórias dentro Tipo, um balde de leite Aqui, blocos Meu, apareceu de tudo Ai, zumbi, zumbi, zumbi Tô com muita fome Vou morrer Calma Sai Joga ele pra cima de mim Tá vendo? Falei que eu tô morrendo aqui Você joga ele pra cima de mim? Que doida Nossa, os zumbis aqui são mais fortes Meu, essas caixas são divertidas de tá abrindo Vamos pra próxima, gente Porque aqui não pode parar Tomara que fique de dia de novo Porque, assim, eu tô enxergando bem Eita, saiu uma caixa de dentro Saiu uma caixa de dentro da caixa E eu tô morrendo Ai, e ficou de dia Caraca, eu tô morrendo Nossa, eu não sei Eu morri É, eu também Nossa, mas eu renasci com os meus itens Em um lugar distante aqui do mundo dos doces Mas ainda faltam duas caixas Pra gente terminar de abrir todas elas Pessoal, já vou pra próxima E já vamos ver O que... Que que é isso? Tá tudo escuro Caramba, eu falei que era pior que Lucky Block, né, pessoal? Vocês estão vendo que o negócio é muito mais sério Que Lucky Block Que isso? Eu preciso de um balde de leite Ai, quanto Creeper Caramba, que loucura Eita, eu tô sendo atacado Não sei de onde Ai, eita, o Creeper aqui também É a revolta dos Creepers Tá, olha isso Ai, aqui estão os efeitos Vamos se afastar dessa caixa Corre O mais longe que der dela, McFly E me dá um balde de leite Se for possível Ai, eu já tô com sede nesse deserto Eu já tô com sede Deserto? Calma, cadê você? Eu tô perdido Eu não tô vendo nada Aqui atrás, aqui no deserto Você não tá vendo? Eu não tô vendo nada Tá tudo escuro pra mim Eu pisei, eu caí na... Como eu abri a... Toma, eu vou dar o leite Tá, vou ficar parado Cadê você? Você tá atrás de mim, na minha frente? Aonde você tá, McFly? Tô chegando Fica parado Tô parado Tô parado Tá, 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 tá onde? Aqui, meu irmão Ai, que susto Beleza, me dá um balde de leite Urgentemente, urgentemente Beleza Ai, essa foi por pouco Beleza, agora eu tô enxergando tudo E aquela caixa se foi Agora vamos abrir a última caixa misteriosa E ver o que vem dentro dela, pessoal Tantantantã O que que tá vindo? Eita Tá caindo bloco Dentro do bloco E dentro do bloco E dentro do bloco E mais um bloco E bloco e bloco É, eu gostei desse efeito aqui, hein Que loucura Não tô entendendo nada Tá chovendo bloco E agora Dois Tá Que confuso Deixa eu ver se eu tenho mais Ai, eu tenho mais uma Tenho mais uma caixa, pessoal Essa sim vai ser a última Eu tenho mais uma aqui comigo Tá, então tem mais duas Pra gente abrir, pessoal Vamos ver o que vai vir na minha E na do McFly, hein Tá Na minha vem um peitoral Pode ficar com o de ouro Porque esse aqui tá encantado Com proteção de fogo E tal Curti, curti Agora é sua vez, McFly Sua vez Calma, deixa eu ver Essa ainda não fechou Será que vai vir mais alguma coisa? Tá Acho que não vai vir mais nada Beleza Pode abrir Vai, vamos abrir a sua agora Vamos lá Que a sorte seja comigo Vamos ver Eita O que? Não veio nada? Não Já foi embora e não veio É a do McFly Nossa, tem mais uma Beleza Vamos ver o que vai vir Vai, abre pra você Vai Deixa eu ver Não tenho mais nenhuma Tá, agora vai vir Não Tá, tá Eu desisto Eu desisto McFly Não tá vindo nada, cara Opa, veio uma árvore Várias árvores Do nada O que que é isso? É, não tava vindo nada, né Caramba Apareceu uma floresta Na nossa frente Tipo, do nada Uma floresta do deserto, né É, a floresta tá no meio do deserto agora, cara Que loucura, velho Que loucura Eu não tô acreditando nisso Meu Deus do céu Eu gostei muito de abrir essas caixas Foi bem divertido E galera Cês tão vendo que, ó Tá cada vez aparecendo mais e mais árvores E claro A gente pode gravar mais vídeos Abrindo essas caixas misteriosas Vai depender do feedback de vocês Então deixa o joinha Pra gente abrir mais caixas E ver as surpresas Que podem vir dentro delas Porque são muitas coisas legais Isso aqui é só Pra vocês terem uma noção, né Uma ideia Do que acontece, né Quando a gente abre essas caixas Então, é isso Deixa o joinha Se inscreve, ativa o sininho E me segue no Instagram Arroba jtplays Underline Fechou? E é isso, gente Fiquem com Deus E tchau Tchau